gravando-se embora compartilhamento bom isso aí, pô semana passada nós estávamos conversando sobre, semana retrasada, aliás fazer uma rápida retomada introduzimos o tema cartografia que é um tema bem importante para a nossa avaliação, é um tema que ele é recorrente, sobretudo a questão de escala você saber fazer o cálculo da escala é importantíssimo, você não pode ir para a sua prova sem saber calcular essa bendita escala e para isso antes de você fazer o cálculo, você precisa saber que tem uma distinção entre escala numérica e escala gráfica escala gráfica escala gráfica é aquela régua métrica onde tem os espaçamentos de um centímetro e cada centímetro vai ser representado por uma unidade de medida geralmente essa unidade de medida ela está indicada no lado direito, no caso aqui nós estamos falando dessa imagem aqui nós estamos falando de quilômetro então cada centímetro então cada centímetro aqui equivale a cinquenta quilômetros isso uma escala gráfica, escala numérica aí você vai ler um para cinco milhões um para duzentos mil então equivale assim esse um para um é o que é esse um é representado no papel essa unidade do papel então tantas unidades no papel representam tantas unidades na realidade beleza quando a unidade de medida ela não é evidenciada por convenção nós trabalhamos com a escala escala numérica utilizando os centímetros então por convenção é centímetros ou seja um centímetro no papel equivale a cinco milhões de centímetros na realidade e aí que é a escala decimal métrica é como é que é eu falei Camila hoje dançou muito depois comeu MM você tem várias frases na internet aí para ajudar você a memorizar e o que vai facilitar essa mudança de unidade porque lembrando quando você vai fazer os cálculos você tem sempre que colocar a mesma unidade de medida isso é muito importante tá aqui a escala gráfica a escala numérica representadas como calcular eu falei com vocês da regra do triângulo então a distância real equivale a distância no mapa vezes escala a distância no mapa equivale a distância real dividido por escala e a escala é distância real dividido por distância no mapa essa parte é importante muito importante para a nossa prova existem muitas questões associadas à ideia da escala escala menor escala maior como como elas são construídas então aqui nós temos eu falei para vocês na semana retrasada e vou repetir você tem quando você trabalha com escala você tem que pensar na ideia de uma fração ou seja você vai dividir a realidade quantas vezes você vai dividir essa realidade essa é a grande questão você tem que ter na mente que se você dividir muitas vezes a realidade o produto dessa divisão ele vai ser pequenininho então se você vai dividir todo o bairro da Pituba se divide o bairro da Pituba muitas vezes o curso o curso vai ficar bem pequenininho no mapa agora se você divide poucas vezes o bairro da Pituba você vai conseguir ver o mapa e olhar a localização do curso se você divide ainda em vezes menores você vai poder ver os espaços os cômodos do curso do curso então isso depende de quantidade de vezes que você vai dividir por isso eu sempre falo quando você pensa em escala você tem que pensar sempre qual é o produto dela então se você divide poucas vezes a realidade o produto vai ser grande se você divide a realidade muitas vezes o produto dessa divisão dessa divisão é pequeno sim alguma dúvida gente alguém falou alguma coisa aí não sei se foi dúvida foi posso seguir só estou dando uma retomada de alguns pontos que eu acho muito importantes porque como eu falei para vocês existem existem questões de cartografia que são questões bem direcionadas a prova a nossa prova da SPSEX ela tem ela costuma fazer o seguinte trazer algumas questões temas ela faz uma abordagem de temas que é que são secundários então muitas vezes sei lá aspectos aspectos exógenos do relevo intemperismo e erosão você não vai encontrar uma questão de intemperismo e erosão de rochas não é que encontrar uma questão de edifício mas se encontra uma questão de rochas falando sobre os aspectos endógenos e exógenos agentes internos e agentes externos mas esse conceito intemperismo ele está muito presente ele está presente em questões de clima ele está presente em questões de relevo ele está presente em questões de vegetação então você precisa saber esse conceito não porque vai ter uma questão sobre esse conceito mas você precisa saber esse conceito porque ele invariavelmente vai aparecer em outras questões tá bom no caso de cartografia você precisa saber esse conceito esses conceitos que eu estou falando para você porque vai ter questão dessa dessa natureza então vai ter questão de escala eles vão perguntar para você calcule a escala ou ele quer saber ou ele vai fazer uma série de itens vai fazer uma questão com uma série de itens e vai falar sobre escala grande escala pequena ele vai falar como se calcula a escala ele vai querer saber se você sabe que é escala numérica ou escala gráfica tá legal então cartografia escala e escala é muito importante porque você tem questões totais sobre esse tema então você não pode ter dúvida tá gente isso aí eu estou falando real não pode ter dúvida sobre isso aí então se tiver dúvida já fala comigo agora a gente já esclarece mesmo porque a gente vai fazer uma série de atividades aí que a gente vai colocar esse esse modelo é a prova bom escala pequena escala grande então a escala pequena ela você pode observar aqui ó nessa fração ó o denominador é bem extenso tá numeradores denominador extenso e é aqui você vai ver menos detalhes da imagem só que a área maior na escala grande nós temos um denominador menos extenso a área representada é uma área menor mas com mais detalhes vamos passar aqui que a gente já viu isso aqui já está até projeções projeção plana projeção cônica e projeção cilíndrica tá essas projeções todas elas apresentam algumas distorções agora elas são indicadas para determinar as situações a projeção a projeção é plana é uma projeção considerada a projeção pode ser também chamada de desmutar ou polar mas é mas é uma projeção geopolítica é uma projeção geopolítica porque você pode colocar qualquer ponto do planeta no centro do mapa no centro da projeção qualquer ponto do planeta pode ser o foco da projeção essa projeção azimutal polar ou plana é uma projeção muito comum para ser utilizada em por exemplo aviões ou espaços de controle de voo ou submarinos provavelmente você deve ter visto um filme de submarino um filme de guerra que o cara está olhando assim por um por um conjunto de círculos concêntricos e vários pontinhos nesses círculos concêntricos então ele está observando o que? o foco daquela projeção é onde está o navio onde está o submarino onde está o aeroporto e a partir daquele foco da projeção ele vai ter uma medida exata de onde estão os outros elementos ou seja os outros objetos sejam outros submarinos sejam outros aviões sejam outros navios outros outros objetos enfim tá então o foco da projeção é sempre onde é está o o elemento mais importante e a partir do foco da projeção é possível fazer uma medição exata da distância entre o foco da projeção ou seja entre o submarino 1 que é onde o cara está fazendo o controle e o submarino 2 o submarino 3 ou o controlador de voo ele tem o foco da projeção que é onde está o aeroporto e ele sabe exatamente onde estão a distância que está a partir dele outros aviões isso é muito importante né então nós temos uma projeção aí chamada de equidistante essa projeção equidistante no caso das projeções cônicas elas têm elas como a gente pode observar elas tem uma elas fazem uma tangência né elas tem um contato da projeção com o o globo nas áreas de latitudes médias então ela vai preservar essas latitudes médias elas e ela pode ser um mapa conforme ou mapa equivalente assim como a projeção cilíndrica né mas a projeção cilíndrica ela vai priorizar as áreas centrais né as áreas próximas à linha do Equador elas vão assumir um destaque nessa projeção elas vão apresentar menos distorções quanto mais próximo do Equador menos distorções eu mandei um link a gente inclusive viu um um site que a gente pode ver o tamanho real dos países né a gente viu o tamanho real dos países bem interessante tudo bem aí galera só eu tô isso aqui eu retomando o tempo que a gente viu na aula passada então ó conforme ele vai manter as formas distorce as áreas equivalente mantém a área distorce a forma distorce a distância galera sempre quando a gente fala de projeção o cara que fez uma projeção ele vai manter um atributo da dessa projeção tá porque como nós estamos fazendo ao realizar ao construir uma projeção nós estamos fazendo uma transferência de um elemento tridimensional que é uma esfera que é o globo para uma dimensão bidimensional então essa transição do tridimensional para o bidimensional vai haver impacto né ele não vai conseguir trabalhar com altura largura e profundidade simultaneamente por isso quando ele quando se constrói um mapa sempre vai haver uma distorção nesse mapa seja uma distorção na área na distância ou na ou área distância ou na forma então sempre vai haver uma distorção em algum desses elementos né algum desses elementos aí vai ser prejudicado então o cara ele vai focar por exemplo no mapa equivalente ele vai focar vou preservar o tamanho e vou distorcer outras coisas no mapa equidistante ele preserva a distância e vai distorcer a forma e a área tá bom e aí nós temos essa projeção é a projeção mais clássica tá é uma projeção é a projeção que a gente mais conhece é a projeção mais difundida essa projeção é a projeção de Mercato ela foi uma projeção feita no contexto das grandes navegações num contexto em que era importante a manutenção por exemplo na construção da da do mapa né era importante se ter a forma real a forma bem aproximada do 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 litoral dos recortes litorâneos porque esses recortes litorâneos a partir deles a navegação de capotagem poderia se constituir não podemos esquecer que Portugal nesse contexto consegue chegar às índias e também ao novo mundo através dessa navegação né porque ele ele Portugal a coroa portuguesa tentava chegar às índias avançando pelo litoral do continente africano e construindo as feitorias para a prática de escambo e por uma ousadia né eles avançaram mais lá dentro para fazer um contorno maior e acabaram chegando no no chamado novo mundo bom essas feitorias ou melhor essa navegação de capotagem é uma navegação que é feita sempre na costa por isso é necessário um mapa conforme que vai manter a forma a verdadeira forma e também esse tipo de mapa cilíndrico conforme ele mantinha a verdadeira relação entre os ângulos de latitude e longitude era possível estabelecer essa relação dos ângulos entre as latitudes e longitudes já tinha já havia esse conhecimento de que a terra era esférica e que poderia ter essas distâncias bem calculadas mas o cálculo ainda nesse contexto das grandes navegações era muito ruim né as navegações elas se perdiam elas chegavam às vezes até o destino mas com quilômetros dezenas de quilômetros de erro de aferição tá bom então o Mercator aí no século 16 vai fazer essa 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 projeção é esse é um mapa que ele é chamado de eurocêntrico tá porque veja bem nesse mapa nós já temos uma nós temos algumas distorções bom se ele é um mapa que preserva a forma o que que ele vai distorcer se ele preserva a forma a área a área perfeito o que mais a distância muito bom então ele vai distorcer a área vai distorcer a distância só que lembrando ele é um mapa cilíndrico a tangência da do globo com cilindro tá na na região equatorial então a região equatorial ela vai ser uma região que nós vamos ter poucas distorções porém quanto maior a latitude né maiores são as distorções se as distorções elas são sobretudo na na área e na distância o que nós vamos ver a nas latitudes médias nós vamos ver uma distorção no tamanho uma distorção na área isso faz com que países da América do Norte países da Europa e da países da Ásia que estão especialmente nessas áreas de latitudes médias e elevadas latitudes esses países eles aparecem um pouco mais alongados eles têm uma dimensão e um tamanho maior do que realmente eles têm então esse mapa acaba sendo um mapa que privilegia os países europeus privilegia em que sentido esses países eles estão na porção superior do mapa lembrando que isso é uma convenção mas isso não é uma verdade absoluta isso foi uma convenção é uma convenção dos países de de trabalhar com os mapas norte para cima e sul para baixo mas a gente pode inverter e colocar o sul para cima e o norte para baixo desde que se mantenha essas relações o sul para cima o norte para baixo o oeste para a direita o leste para a esquerda então quando você faz essa inversão não tem problema nenhum se o mapa manter as suas proporções está correto mas por convenção os países da América do norte e da Europa elas ficam na parte superior do mapa não só isso no caso da Europa os países europeus eles ficam na parte superior e central eles adquirem um papel central de centralização no mapa nesse mapa aqui e além disso eles têm um tamanho em função das distorções maior do que eles realmente têm então olha só o mapa europeu ele é maior do que ele realmente é ele está na porção central e na porção superior do mapa isso dá um baita destaque e não é à toa que esse mapa esse modelo de mapa ele permanece ainda como um plano esfero mais difundido a gente coloca vai pesquisar plano esfério ou vê no atlas os planos esférios esse mapa essa projeção de mercado é mais difundida tá porque é uma forma de dominação os mapas eles são também uma forma de de manifestação de controle da cultura de controle geopolítico então sendo esse mais difundido a Europa ela fica em destaque por exemplo não é à toa que a ONU vamos pegar o símbolo da ONU o símbolo símbolo da ONU ele tem e traz essa essa dimensão a gente vai observar aqui o símbolo da ONU os países centrais na economia por exemplo eles estão na porção central olha só coloca os Estados Unidos ali no centro União Soviética ou a o que era a União Soviética mas depois se transformou na Federação Russa a Europa e aí ó o Glorio do Brasil na periferia a a Oceania a África na periferia então é um é um mapa que traz consigo uma um uma perspectiva geopolítica a Noé ele não foi escolhido à toa ah professor mas como é que poderia ser feito um mapa que que considerasse todos os países simultaneamente existem vários mapas se você pode pegar o símbolo da ONU poderia ser por exemplo um mapa da Pangeia ó o mapa da Pangeia é um mapa que democratiza um pouco mais os países né mas aí os Estados Unidos não iam querer porque a China ia ficar em cima ia ficar embaixo da Rússia enfim né mas aí nós temos uma uma outra forma de você criar o mapa com outros simbolismos com outras representações então quando a gente vai ler o mapa ele a gente tem que ler com bastante cuidado porque ele está passando de maneira intencional muitas informações que a gente capta muitas vezes no nosso inconsciente assim como um texto né muitas vezes o texto ele está querendo dizer uma coisa mas ele não explicita o que ele está querendo dizer né fica implícito agora vamos para a projeção de Peters você pode encontrar como Gal Peters porque nós temos são dois professores cartógrafos que construíram essa perspectiva um começou o professor Gal começa no final do século XIX Peters vai vai dar continuidade ao longo do século XX mas qual é a ideia né a ideia dessa projeção ela ser uma projeção cilíndrica equivalente ou seja ela vai manter o tamanho ela vai manter a área né o verdadeiro tamanho a verdadeira área dos países ele vai considerar então um os países mais pobres mais subdenvolvidos eles vão ficar em destaque tá então ele faz um questionamento a esse eurocentrismo ele vai questionar esse eurocentrismo então você vê a forma como ele é um equidistante por desculpa equivalente a forma ele é totalmente também totalmente prejudicada você vê o Brasil tem um rasgo aqui né os países países da Europa eles ficam bem pequenininhos então o continente africano ele fica no centro do mapa então é um é um mapa que faz o questionamento do eurocentrismo é um mapa que foi criado no contexto de da descolonização né logo depois da segunda guerra mundial os países africanos os países asiáticos os países do oriente médio estavam passando por um processo de descolonização intenso então isso foi foi interessante valoriza os os países subdesenvolvidos tem até a gente pode ver o mapa de a gente pode ver algum um mapa desse que ele tá invertido deixa eu ver se eu acho invertido aqui ó a gente pode encontrar um mapa assim projeção de Peters tá porque ele quer tanto tanto valorizar o mundo subdesenvolvido é uma perspectiva de tanto de valorização do mundo subdesenvolvido que ele pode fazer isso sul aí ele é a seta apontando o norte ó ao norte pra baixo né aponta o norte pra baixo sul pra cima oeste leste é uma outra é uma outra representatividade então ele questionou o eurocentrismo valoriza os países no final da no fim do imperialismo e algumas outras projeções ó aquela de Robinson que a gente falou que ela não tem nenhuma propriedade específica é Robinson ele não vai manter nem a área nem a forma mas ele vai nem a distância mas ele vai distorcer um pouco de todas pra se aproximar um pouco mais da realidade tá ele tenta se aproximar mais da realidade de Gould que é ele tenta fazer uma projeção que ele tira ele faz um recorte sobre os grandes oceanos então o Atlântico Pacífico ele vai fazendo esse corte e dando destaque às áreas continentais as imutas aqui distante com o Brasil no centro da projeção e anamorfoses anamorfoses elas representam oi pois não desculpa essa projeção de Gould ela distorce a distância mantém a forma e o tamanho olha as projeções elas sempre vão manter um elemento e elas não conseguem manter dois ou ela mantém a área ou a forma ou a distância essa de Gould ela vai manter a forma ela está mantendo a forma a produção conforme acho que o professor disse que tira elimina as porções oceânicas é sim exatamente ele fez um corte nas áreas oceânicas privilegiando as regiões continentais essas áreas continentais de terras emersas além de privilegiar as terras emersas também ele acaba mantendo a forma ele vai manter a forma sempre vai manter um elemento e distorcer os outros tá bom bom então esse aqui a namorfose é uma relação de proporcionalidade com determinados dados estatísticos então aqui nós temos por exemplo dados de população mas se vê que nós estamos falando aqui de quadriláteros né esses mapas cada quadrilátero cada um desses quadriláteros representa os números e os dados estatísticos então só tem todos eles são quadriláteros cada país é um quadrilátero que tem uma área proporcional à sua população então nós estamos falando sempre de proporcionalidade a namorfose ela tem a ideia de trazer proporcionalidade agora na namorfose essa proporcionalidade ela pode essa proporcionalidade ela pode ser qualquer coisa você pode falar de de poluição emissão de CO2 produção de carro pode falar de índice de alfabetização taxas de homicídio qualquer coisa pode se transformar em um dado estatístico e representar a sua proporcionalidade no mapa por isso a namorfose agora não precisa ser quadrilátero como esse aqui pode ser um uma representação amórfica sem forma definida como aqui de baixo no canto inferior esquerdo ela não tem uma forma definida mas ela ela não tem uma forma definida mas a área você vê que a área proporcional tem uma proporcionalidade de área com os dados estatísticos tá bom aí você vê a Índia a China o Brasil os Estados Unidos tá beleza gente vocês querem fazer um exercício ou vamos pra tentar ir pra 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 cadê os exercícios aqui deixa eu ver aqui ou a gente vai pra fuso fuso horário hein gente deixa eu ver se eu acho um exercício bom aqui a gente já faz agora vamos lá um 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 Vamos fazer essa 8 aqui, rapidão. Vamos fazer essa 8 aí, rapidinho. Três minutos. 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 Obrigado. 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 Pronto, vamos lá. Vamos lá. A escala indica a proporção em que um mapa foi traçado em relação ao objeto real e varia de acordo com as finalidades desse mapa. Sobre escalas utilizadas nos mais diferentes tipos de mapa, podemos afirmar que... Bom, uma questão, essa é uma questão clássica de escala, né? Aí é uma questão clássica de escala que a SpaceX, ela vai, a banca vai solicitar da gente esses conhecimentos, né? Esse primeiro item é como se fosse ele estar pedindo pra gente calcular, fazer o cálculo pra conferir se tá certo ou não. Ele quer saber de escala grande, escala pequena, escala gráfica, escala numérica. São esses conceitos principais. Um, em um mapa de escala de um pra vinte e cinco milhões, a distância de oito centímetros no mapa corresponde à distância real de dois mil e quinhentos quilômetros. É isso, gente? Galera, vocês estão aí? Não, professor, eu achei dois mil quilômetros. Dois mil quilômetros. Dois mil, falso. Confere. Tá certo. Aí tem que fazer o quê? Como é que a gente faz isso aí? Ah, a gente vai multiplicar, né? Oito por vinte e cinco milhões de centímetros e depois transformar em... Depois a gente transforma em quilômetros, faz a transferência. Dois. A escala de um pra um milhão é considerada escala grande e muito utilizada para obter em um mapa informações detalhadas de um dado lugar. Um pra um milhão, gente. Esse denominador é extenso ou é pequeno? Um denominador extenso, não é? Então nós estamos... Então nós estamos falando aí de um mapa que vai ter uma escala pequena, com poucos detalhes. Perfeito. Um mapa de escala pequena com poucos detalhes. Três. Quanto maior a escala de um mapa, menor será a área que ele representa. E menos evidente será a projeção cartográfica utilizada na confecção do mapa. Tá joia. Tá beleza esse aí. Quanto maior a escala do mapa, menor será a área que ele representa. Perfeito. Quatro. A escala gráfica pode ser apresentada em diferentes unidades de medida. E a escala numérica, quando estiver com unidade de medida omitida, extrair em centímetros. Pô, a gente falou disso aí hoje. Tá beleza. Então é isso aí, gente. Letra E, três e quatro. Tá? Foi só uma, porque eu quero ainda falar de outras questões com vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre censureamento remoto e difuso horário. Vamos lá, censureamento remoto, gente. Censureamento remoto é uma forma de obtenção de imagens, de satélite, ou de representações imagéticas, sem o contato direto do fotógrafo com o objeto. Você vai fazer essas imagens utilizando satélites e também o chamado aerofotogrametria. Aerofotogrametria, gente, é assim. O avião vai passando. Antes era um avião, né? Hoje é um drone. Você faz um... Uma área de cobertura e o avião vai passando e vai tirando várias fotos. Vai passando e vai tirando as fotos. Depois, num segundo momento, você pega essas fotos e você sobrepõe elas. Você vai sobrepor. Aí ele vai passando e vai tirando várias fotos. Depois você sobrepõe uma ao lado da outra. E você vai... Aí tem um mapeamento da região. Só que não é imagem de satélite, é foto. Ó. Olha só. O IDF, governo do Distrito Federal, faz aerofotogrametria por suspeita de falha no cálculo do IPTU. Então, o cara passa para tirar foto, para quê? Para ver qual é a real área do imóvel. Aí o cara vai ter que fazer o quê? Um cálculo de escala. Ele vai ver qual é a real área do imóvel para fazer o cálculo correto do IPTU. Ele precisa saber, claro, que ele vai saber a altitude que ele está tirando essa foto, para saber a escala que ele vai estar trabalhando. Isso aí é o que nós chamamos de georreferenciamento. Hoje ele é feito com drones. O georreferenciamento é quando você faz o seguinte. Hoje, você pega vários dados da internet. Você pega vários dados da internet. E esses dados, eles são... Você consegue sobrepor, criar um mapa com vários dados. Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham com geomarketing. Imagine só. Eles trabalham com geomarketing. Deixa eu colocar aqui. Então, ele vai calculando, por exemplo, ele pega dados estatísticos e o cara fala assim, ah, eu quero construir um McDonald's, por exemplo, no caminho das árvores. Eu quero construir um McDonald's aqui na frente do shopping da Bahia. Aí, esse meu amigo, ele vai pegar, olha só, os dados. Aí ele pega... Isso aqui é um georreferenciamento. Ele vai pegar para saber se tem outros McDonald's por aqui, se tem volume de pessoas, circulação de pessoas, para saber se tem metrô, se tem ônibus, se tem estação de metrô, se tem terminal de ônibus. Ele quer saber se vai ter concorrência. Então, ele tem o shopping da Bahia, provavelmente deve ter alguma coisa de McDonald's e de fast food nessa região. Tem outros lugares aqui também que deve ter. Então, ele faz todo esse levantamento para dizer se aquele lugar é um lugar adequado ou não para a prática, a atividade da construção de McDonald's, por exemplo. Isso é só um exemplo de georreferenciamento. Então, georreferenciamento é como se você pegasse um mapa, pode ser com dados, com um satélite, por exemplo. Um satélite, por lá não. Você pode pegar um satélite com um... Então, aí você tem vários elementos, várias informações e você sobrepõe essas informações. Você consegue fazer uma sobreposição delas. Tá? Só quero... Tentei fazer isso, não. Só queria fazer... Enfim. A ideia é essa. Isso é georreferenciamento, acho. Aqui eu posso usar... Olha só. Aqui eu estou utilizando a imagem de satélite. Professor, como é que é isso aí, imagem de satélite? Então, é o seguinte, gente. Existem vários satélites. Aí você pega uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite você vai acrescentando as informações. Então, isso aí é o chamado SIG, Sistema de Informações Geográficas. Quando você pega uma imagem de satélite e vai atribuindo elementos, atribuindo informações. Só que cada satélite, gente, tem uma finalidade. Cada satélite tem uma finalidade. Não são todos satélites que têm as mesmas finalidades. Deixa eu ver. Trânsito, não. Eu quero relevo. Vamos ver o que mais tem. Eu só quero satélite. Tipo de mapa, só satélite, transporte público. Não. E aí, cada satélite... Você tem vários satélites em órbita, né, gente? Cada satélite vai dar algumas informações. Cada satélite, ele vai dar algumas informações para você. Você tem satélites que eles vão entrar numa órbita e vão ficar passando várias vezes por determinado país. E quando eles vão... Esses satélites, eles vão passando... À medida que eles vão passando, eles vão tirando várias fotos. E eles vão tirando fotos do mundo todo. E quando ele passa, ele tira foto, ele vai registrando essas imagens. E essas imagens, elas vão para a central de tratamento, né? Dessas imagens. Só que cada satélite, ele vai ter um tipo de câmera, uma banda. Então, você tem satélites que têm câmeras sensíveis ao calor. Então, o Brasil lançou junto com a China alguns satélites, o sino brasileiro, que ele tem uma... Ele é sensível ao calor. Então, é possível calcular, observar as áreas de queimada. E também observar as áreas que sofrem desmatamento. Existem satélites que são satélites estratégicos, militares, que não identificam apenas focos de calor, como de queimadas. Mas satélites tão precisos que conseguem identificar a placa de um carro. No futuro, a gente não vai ter mais perseguição usando o helicóptero, como você vê lá nos filmes americanos. O cara coloca o helicóptero e vai perseguindo o suspeito. A gente vai perseguir o suspeito através do satélite. O satélite, ele vai conseguir dar uma posição real da pessoa. Ah, professor, mas e o satélite passar na órbita dele? Geralmente, você tem dois, ou três, ou quatro satélites que têm essa mesma função. O problema é que o planeta, ele está inundado de satélites, né? A órbita, a nossa órbita está inundada de satélites. Pelo menos, o GPS, só de GPS, nós temos em torno de 24. São 24 satélites, cada um tendo uma órbita, tá? O GPS, cada um deles tendo uma órbita. GPS, que é um sistema de posicionamento global. E esse GPS, ele vai... Deixa eu ver, satélite... O satélite do GPS, ele vai fazer o seguinte. São 24, tá? Circulando, cada um com a sua órbita. Agora, a gente tem um sistema de triangulação. Que quando você aciona o seu GPS, pelo menos, três deles vão conseguir te dar uma ideia da sua posição. Esse sistema de triangulação funciona assim. Se você tiver só contato com um GPS, ele não vai te dar informações de latitude e longitude, latitude e longitude de maneira precisa. Porque é como se ele estivesse tirando uma foto de um ângulo, né? Às vezes, você tem uma imagem de um ângulo só, você não consegue entender tudo que representa aquela imagem. Então, é como se ele te desse uma foto de um ângulo. Aí, você tem um satélite B que vai te dar uma foto de um outro ângulo. E o satélite C que te dá uma foto de outro ângulo. Esse sistema de triangulação de três satélites, como se fossem três fotos simultâneas, ele te dá uma precisão exata de latitude e longitude. Então, ele consegue ser muito preciso, tá? E aí, todos nós temos acesso ao satélite que, antigamente, era utilizado para fins militares. Sobretudo para fins militares, mas, nas últimas décadas, ele vem sendo muito útil para uso civil. Então, esse é um outro tipo de satélite, tá? Esses satélites, os satélites, eles funcionam, em geral, utilizando elementos da Terra, como, por exemplo, o chamado albedo. O que é o albedo? Albedo, gente, é índice de reflectância. O índice de reflectância, o índice de reflectância, o índice de reflectância, significa a quantidade de energia que é refletida pela superfície da Terra. Então, o Sol, ele vai emitir ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas, elas chegam na Terra, tá? Só que essa onda, cada superfície, ela vai reagir de um jeito. Cada superfície, ela tem um determinado calor específico. Cada superfície vai absorver e vai refletir. Então, vamos lá. O gelo, por exemplo, a neve. A neve, ela absorve 5% dessa energia e reflete 95%. É por isso que quando você vai fazer um passeio na neve, você vai usar um óculos de Sol. Porque a neve, ela reflete tanta energia que você acaba ficando queimado. Mesmo que continue frio. A gente viu isso na maior astronomia. Continua frio por quê? Porque o Sol, a quantidade de radiação solar, ela incide de maneira oblíquo, de maneira inclinada. Então, é uma quantidade de energia distribuída por uma área muito grande. E aí, o satélite, ele vai receber o quê? Essa energia que reflete, esse espectro de energia refletida pela neve. Quando chega ao satélite, ele faz uma decodificação desse processo. Aí, ele já sabe que aquele feixe de energia com aquelas ondas específicas da neve, ele pode depois colocar como, no código ali, neve. Depois chega uma quantidade de energia refletida pela floresta amazônica. Como é de floresta densa, fechada, ele coloca ali como floresta, verde. Então, no final, nós temos um mapa. Um mapa como esse aqui. As áreas de neve. As áreas com neve, de branco, as áreas de relevo, as áreas que nós temos como as áreas urbanizadas. Então, tudo isso aí é retratado nesse sistema de funcionamento do satélite. Um dos problemas, um dos grandes problemas para o satélite é justamente as nuvens. Porque se a nuvem for muito densa e muito profunda, por mais avançado que seja o satélite, ele ainda não consegue transpor essas nuvens para obter essas imagens. Então, se for necessário obter imagens em tempo real de alguma área, que você tenha nuvens pesadas, densas, as chamadas cumulonimbus, é difícil conseguir uma imagem real. Mas, por exemplo, isso facilita, olha só, essas imagens do satélite, elas facilitam bem, por exemplo, a questão meteorológica. Dá para ver aqui, nessa imagem aqui, nós temos o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. É a quantidade de vapor d'água que chega do oceano entra no território nacional, a floresta amazônica, bate aqui na cordeira dos Andes e desce, fazendo um corredor. A zona de convergência do Atlântico Sul faz um corredor de umidade, de chuvas, sobretudo no verão. Vai chover na região centro-oeste, vai chover bastante na região sudeste. Vai chover bastante na região sudeste e vai chegar com pouca umidade aqui. Então, aqui chove, mas nem tanto quanto chove em São Paulo, chove no Rio. Tem aquela chamada chuva de verão, são as chuvas torrenciais. Nós temos, quando falamos em satélites, os satélites passivos, satélites ativos. Satélites passivos. Imagem. Então, veja bem, satélites passivos. Não possuem fonte própria de radiação, mede radiação solar refletida ou emitida pelos alvos. Os satélites fotográficos, satélites de varredura. O satélite passivo, ativo, ele já tem a sua própria fonte de radiação. Então, ele precisa saber radiação eletromagnética trabalhando com feixes de restritas, faixas restritas do espectro, os radares. Então, no caso do satélite ativo, ele vai emitir, ele vai emitir a sua radiação para saber, por exemplo, a distância ou a velocidade do objeto. Ele vai atuar de maneira ativa. Já o passivo é aquilo que a gente conversou. Nós temos, olha só, vai ser assim. O sol vai emitir a sua irradiação, energia incidente. Como eu falei para você, cada região, cada área vai absorver e vai refletir de uma maneira. Vai mandar para o satélite. Ele vai fazer a codificação. Ele codifica esses elementos e manda para a estação de recepção que vai decodificar todos esses dados e colocar cor, definir o que é o que. Se é terreno, se é área concretada, se é uma cidade, se é uma mata fechada, se é um pasto, se é uma área de fogo. Então, o problema é esse. Nós temos um monte de satélite hoje, um monte de satélite, é um lixo espacial. São muitos que são desativados, estão só entulhados ali. Existe uma convenção, gente, isso é interessante. Existe uma convenção entre os países que eles entraram em um acordo para que os satélites, eles podem ter imagens, eles podem captar imagens, porque o satélite está circulando por todo o mundo. Ele circula por todo o mundo. Então, você tem imagens de satélite para uso militar. Mas os países, eles não, eles aderiram a um acordo que não é permitido o uso de mísseis, instalação de mísseis em satélites. Porque quando você instala um míssel em um determinado satélite, você fica vulnerável. A Ucrânia não reclama do avanço da OTAN sobre as suas fronteiras, que os mísseis instalados nos países da OTAN, que pertencem à ex-União Soviética, ficam todos apontados para a Rússia, aí a Rússia, nesse contexto, a Rússia tem um certo controle. Agora, se o míssel é instalado em cima de um satélite, aí ninguém tem controle de nada. Aí todo mundo fica vulnerável. Não tem como se defender. É porque o satélite está em órbita e ele passa por todo o lugar. E na hora, se tiver um conflito, é quem tiver o satélite mais bem posicionado em determinado momento que vai apertar o botão. Então, nós temos aqui essa convenção dos satélites. Eu ia falar alguma coisa sobre esses conflitos aí. Não, deixa. Bom, tudo bem, gente? Assessoramento remoto, tá legal? Maravilha. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que eu quero falar com vocês. Ah, bora para a Fuso, hein? Vamos lá falar de Fuso horário. Galera, olha só. Se liga. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Então, o negócio é o seguinte. Olha só. Olha só. O planeta Terra, como a gente sabe, ele tem os seus meridianos. Esses meridianos cortam o planeta. Então, esses meridianos são essas linhas que cortam o planeta do polo norte ao polo sul, essas linhas verticais. E aí, a partir disso, nós temos os chamados fusos horários. No final do século XIX, aliás, em meados do século XIX, a coroa britânica, os britânicos dominavam o comércio no mundo. Eles controlavam todo o comércio mundial. E os britânicos, eles queriam precisão. Eles queriam mais precisão na sua comunicação, mais precisão nas suas viagens. Eles erravam sempre por dezenas de quilômetros, as viagens. E como é que eles conseguiriam manter o controle da tecnologia marítima e se manter como líder do comércio mundial? Os britânicos, eles... A coroa britânica, ela investiu pesadamente nisso. Entre outras coisas, a coroa britânica, ela fez um concurso para... E dava, assim, um baú de ouro para aquele que conseguisse encontrar um jeito de dar mais precisão na navegação. E alguns cientistas se debruçaram sobre isso. Os britânicos, inclusive a coroa britânica fez um museu real, um museu real não, um centro astronômico real em Greenwich. Nessa cidade de Greenwich, que fica a 15 minutos de Londres, de barco, lá foi feita uma série de pesquisas. E um desses pesquisadores, cientistas, ele inventou, para ter precisão, ele fez o seguinte. Ele criou um relógio de pêndulo. Então, o relógio de pêndulo foi criado para isso. Ele criou o relógio de pêndulo. Ele criou o relógio de pêndulo e fez o seguinte. Ele colocou a hora de Londres no relógio de pêndulo. Colocou no navio. E mandou esse navio lá para os Estados Unidos. Quando chegou lá nos Estados Unidos, ele observou que, lá nos Estados Unidos, você tinha cinco horas. Aí chegou nos Estados Unidos, aí o que ele fez? Ele olhou pelo sol. Ele olhou o sol. E observou, ele conseguia fazer sempre, calcular a hora pelo sol. Todo mundo calculava a hora pelo sol. Aí ele calculou a hora pelo sol nos Estados Unidos. Ele falou, ah, sei lá, digamos aqui. Aqui nos Estados Unidos, em Boston, são 16 horas e 9 minutos. Pelo sol. Mas aí ele olhou o relógio, que tinha a hora de Londres. Ele viu que o relógio, na hora de Londres, estava marcando 21 horas e 10 minutos. Ou seja, eles estavam com cinco horas de diferença. E foi a partir disso que ele percebeu que existia essas horas de diferença entre Londres e Estados Unidos, que ele começou a pensar na construção desses fusos horários. Então, a ideia de fusos horários começou a partir daí. E a partir dos fusos horários, foi permitido calcular melhor essa relação entre latitude e longitude, entender esses ângulos que se formam entre esses elementos e permitiu a melhor circulação dos navios. Por que eu estou falando isso? Para contextualizar como foi criado. Então, olha só, a Terra faz uma rotação de 24 horas, certo? Então, nós temos 24 fusos. 24 fusos a partir do fuso principal que está em Greenwich. Mas também em Londres, porque Greenwich Londres é do lado. Greenwich, que é onde tem o real centro astronômico. É aquele local que a gente vai e tem uma linha que corta o hemisfério leste do hemisfério oeste. Aquela linha que você pisa de um lado e do outro. você coloca um pé em cada um dos hemisférios, oriental e ocidental. Esse meridiano. Bom, vamos lá. Então, a partir do meridiano de Greenwich, a partir do meridiano de Greenwich, para a direita, para a leste, nós temos 24 fusos e para a oeste, nós temos 24 fusos. professor, mas por que que colocou Greenwich como centro? Porque o Reino Unido, como eu falei para vocês, era a potência geopolítica do momento. Quando um país é uma potência geopolítica, ele tem a prerrogativa de fazer esses marcos. e tem esses marcos. Vou dar um exemplo de um marco de uma potência geopolítica. Os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos. Quando você vai fazer um site brasileiro, você faz assim, cursohelo.com.br. O Hélio foi lá para Portugal. Cursohelo.com.pt De Portugal. Aí ele volta para o Japão, com a família dele. Aí ele voltou para o Japão. Cursohelo.com.jn Referente ao Japão. Agora, se o Hélio for lá para os Estados Unidos e ele fizer o site lá, vai fazer curso, e será cursohelo.com. Apenas isso. Então, só os Estados Unidos têm esse ponto com. Os outros países têm as suas siglas. Isso aí também é um marco. É um elemento de poder geopolítico. É uma referência. Ele fala, a referência, a referência somos nós. Nem mais, nem menos. Pode ser, o país tem horas avançadas ou horas atrasadas, mas a referência somos nós. Tá bom? Então, isso aí é, dá para a gente ter essa noção do contexto geopolítico. Vamos lá. E aí, como é que foi calculado isso? nós temos 24 fusos. A partir do meridiano de Greenwich, nós temos os fusos a leste, eles são mais adiantados. Os fusos a leste, eles são mais adiantados. mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete, mais oito, até doze. E os fusos a oeste, eles são atrasados. Então, a hora oficial do Brasil é três horas a oeste do meridiano de Greenwich. Ou a gente pode falar menos três. Três. nessa é a hora oficial, menos três. Lembrando que a Terra, ela gira de oeste para leste. Então, sempre o hemisfério oriental, os países do oriente, eles estarão adiantados em relação ao ocidente. Sempre eles vão estar mais adiantados em relação ao ocidente. Então, o Brasil aqui, a hora oficial. dezoito horas e quinze minutos. Londres. Dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Londres está três horas à nossa frente, três horas adiantado. Por quê? Porque Londres passou já pelo que a gente vai passar ainda. assim como os países da Ásia, já passaram pelo que a gente vai passar ainda. Aqui, ó. Gente, por que que fica... por que que eles têm essas partes mais escuras, essas partes mais claras? Alguém sabe me dizer? Ah, é de noite, não sei lá. Isso, de noite. De noite, perfeito. Agora, por que que você tem aqui no... Deixa eu ver aqui, vou abrir. Vou ver se abre. Não. por que que no hemisfério norte você tem essa... fica, tipo, de noite aqui o tempo todo? Né? Parece que tem mais noite no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Por causa do eixo de rotação. Ah, o eixo de rotação. Vamos ver. O eixo de rotação porque é verão. Certo. É verão no hemisfério sul. É isso aí. É isso que eu queria saber. É verão no hemisfério sul. No hemisfério norte, ó, lá no norte do hemisfério norte, por exemplo, na Groenlândia, norte do Canadá, são áreas que vão ficar escuro o tempo todo. À noite, ela vai ter uma duração muito longa. E no hemisfério sul, à noite, ela vai ter uma duração mais curta. Tá? Então, São Paulo... São Paulo... Tecnicamente, aqui, ó, o sol já se pôs. Rio de Janeiro, São Paulo, já tá ficando escuro. Bom, gente, é... O cálculo, você vai ter que sempre fazer o seguinte, pra calcular isso. Você sempre vai ter que considerar qual é a distância entre fluxos horários. ah, vai ter... Ele sempre tem questões assim, tipo, ah, os jogos... os jogos da seleção brasileira em Doha. Né? Ele vai falar assim, coisas do tipo assim, ó. Doha está... Doha está a... 3... mais 3 em relação ao meridiano de Greenwich. O Brasil está menos 3 em relação ao meridiano de Greenwich. Se o jogo em Doha vai acontecer às 4 da tarde, se o jogo em Qatar vai acontecer às 4 da tarde, que horas será no Brasil? Que horas você vai assistir? Então, você vai ter que sempre fazer esse cálculo. Na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios pra gente pegar, né? Porque questão de fuso horário, tem que pegar mesmo e fazer exercício. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, então, assim, esse fuso, ele tem... o que eu mostrei pra vocês agora, são chamados limites teóricos. Tá? São limites teóricos, eles têm uma... e você vê que essas linhas dos meridianos, elas são bem delimitadas no limite teórico. Mas aí, nós temos também os chamados limites práticos. O limite prático é o limite que vai ter essa coincidência com as zonas administrativas. então, você vê, você tem um recorte de algumas áreas que são mais importantes. E ele vai... os países, eles vão se enquadrando onde eles têm uma... os países, eles vão colocando suas capitais e se enquadrando onde eles têm um... mais facilidade de gestão. Esses são os limites administrativos. Índia e Venezuela, elas são países que têm horários fracionados. Então, Venezuela, em vez de ter três horas, ser menos três ou menos quatro em relação a Greenwich, Venezuela, menos quatro e meio. A Índia, a mesma coisa, menos três e meio em relação a Greenwich. A cada um, eles vão ter esses limites mais fracionados. Na próxima aula, eu quero falar sobre a linha internacional de mudança de data. Vou falar hoje que é bem complexo e é capaz de terminar a aula sem esclarecer todas as dúvidas, deixar vocês mais confusos do que esclarecer. Então, na próxima aula, eu vou trabalhar aqui com a linha internacional de mudança de data. E o Brasil, professor? o Brasil é isso aí. Tem os limites teóricos, que são os limites teóricos, e o limite prático. Isso significa que o Brasil tem quatro fusos. Lá no início do século XX, você vê, no final do século XIX, no contexto ainda histórico da Conferência de Berlim, na divisão na partilha do continente africano, os países foram, as potências imperialistas, elas criaram esse sistema de fuso horário para facilitar a gestão, para facilitar uma série de questões. E o Brasil, então, no início do século XX, ele faz a sua delimitação. no início do século XX, ele faz, pelo menos da Fonseca, ele faz a sua delimitação entre os os fusos. Então, só que, assim, em 2008, nós tínhamos quatro fusos, mas, em 2008, alguns senadores do Acre, eles resolveram em função de questões de transmissão televisiva, em função de questões publicitárias ou de funcionamento de bancos, eles resolveram aderir ao... tiraram o menos cinco, tiraram um fuso a mais do Acre e colocaram o Acre no menos quatro. então o Brasil passou a ter três fusos, tá? Porque desde 1913, o Brasil tem quatro. O Brasil tem as suas ilhas oceânicas, ó, ilhas oceânicas representam o primeiro fuso brasileiro, Atual das Roca, Cidade de Matinho, Fino de Noronha, o primeiro fuso brasileiro. O segundo fuso brasileiro é o que tem no Distrito Federal e está a maior parte do território nacional. O segundo fuso brasileiro é o menos três. Menos três ou quarenta e cinco graus a oeste. Quarenta e cinco graus a oeste, professor? Sim, quarenta e cinco graus a oeste. Por que quarenta e cinco graus a oeste? Porque é o seguinte, gente, cada um desses fusos, ele vai ter quinze graus. Cada um deles tem quinze graus. E você coloca aí, quinze vezes vinte e quatro vai dar trezentos e sessenta. Vai dar a estrutura de uma esfera. Então, o Brasil, se você pode falar que o Brasil está localizado a três menos três em relação a Greenwich, três fusos a oeste de Greenwich, menos três ou ainda pode ser falado em quinze ou quarenta e cinco graus a oeste. Por que quarenta e cinco, professor? Porque nós temos quinze, trinta, quarenta e cinco graus a oeste. Tá bom? Então, isso aí é a representação então do nosso time. Deixa eu ver aqui. Opa, me perdi. o que acontece? O pessoal do Acre falou, não, cara, a gente não quer mais, a gente está muito distante de todo mundo e tal, né? Você vai, é, tipo, como você está, o pessoal está lá no Acre, lá no, no, no sudoeste do, do estado do Amazonas, por exemplo, e lá no Acre, que é mais cinco, eles vão ver tudo com duas horas de diferença. Então, sei lá, o Jornal Nacional vai começar oito e meia, né? Começa oito e meia aqui, lá começa seis e meia da tarde. Tá? Porque, e como tem que, o Jornal Nacional, por exemplo, tem que ser ao vivo pra todo mundo, começa seis e meia lá e depois eles ficam colocando um monte de novela, novela, toda aquela restante da programação que é gravada. Tá? Porque, aí, porque é uma forma deles conseguirem equalizar o que é ao vivo pra todo o território nacional, eles ficam com duas horas de diferença. Então, bom dia, Brasil, sei lá, bom dia, Brasil, começa, digamos, começa oito horas aqui, começa seis horas lá. Tá? Bom, aí, aí, o que acontece? Os caras falaram, não, a gente não quer mais, a gente não quer mais, tá muito estranho, tá muito ruim e tal. Aí, então, aí tirou, ingressou o Acre e o sudoeste do estado do Amazonas ficaram no menos quatro. só que a galera, aí teve um plebiscito, porque a galera ficou insatisfeita. As relações do dia e de noite eram muito estranhas, eles não estavam se sentindo bem e foi feito um plebiscito em 2010 pra perguntar o que a população achava. e a maior parte da população quis que voltasse o menos cinco. Então, o governo federal fez o, voltou pro menos cinco. Então, no estado do Amazonas, o sudoeste do estado do Amazonas e o Acre estão no menos cinco e o Brasil volta a ter cinco fundos, tá? sendo que o menos três ou menos quarenta e cinco é o mais importante deles. Hoje está a maior parte do território nacional. E o horário de verão? O horário de verão, gente, ele tinha uma, como a gente viu em astronomia e como os colegas falaram ali, o verão você tem um aumento da insolação em determinadas áreas. Então, muitos países não tanto o Brasil, o ganho de energia que nós temos com o horário de verão não é tão grande porque depois com a vossa tecnologia as pessoas, elas estão usando o ar-condicionado, o computador, muita energia o dia todo, seja de dia ou seja à noite. Mas a ideia do horário de verão era diminuir o consumo. Por quê? Com o horário de verão se antecipava uma hora e o horário, no verão nós temos um prolongamento dos dias. Lembra que nos solcícios de verão dias e noites tem uma iluminação irregular, durante o dia você tem um aumento do fotoperíodo e a noite fica mais curta. Então, para aproveitar o aumento do fotoperíodo, para aumentar o aumento da duração do dia durante o verão, foi implementado no Brasil o horário de verão. mas aí o nosso último presidente, o governo Bolsonaro, tirou o horário de verão que acontecia sobretudo na região sul do país, centro-sul aliás, centro-sul. O nordeste e o norte não participavam porque varia pouco, a variação entre dias e noite é muito pequena. agora, o Brasil é um país tropical, o impacto não é tão grande, o impacto é maior em países que têm latitudes médias e latitudes elevadas, países com médias e elevadas latitudes eles têm um impacto muito maior na variação entre dias e noites, e aí passa a ser necessário a utilização do horário de verão. Tá bom? Bom, galera, foi só o começo do difuso, tá? Só comecei a fazer fuso com vocês. Na próxima aula eu quero trabalhar com linha internacional de mudança de data e não é um assunto que dá pra deixar pela metade e aí a gente vai fazer um pouco de exercício sobre isso. Quem quiser já ir fazendo. Tá beleza? Ficou alguma dúvida aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tá de boa? De boa, professor. Ó, galera, então um abraço aí pra vocês. Tamo junto, continue aí os estudos e vamos que vamos, hein? Tá bom? Valeu, bom fim de semana aí. É nóis. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, galera. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.